Você já passou por algum momento de tristeza profunda e chorou? O bebezinho quando nasce, já nasce chorando. E na vida nós passamos por situações adversas em que algumas vezes precisamos chorar. Jesus, o Redentor, quando em seu ministério terrestre, viu a ignorância de muitas pessoas que não entendiam as verdades que ele queria ensinar, uma vez em sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chorou. Chorou de pesar por muitas almas não compreenderem o significado da salvação. Porém, precisamos chorar. Mas chorar por causa de quê? A Bíblia diz assim, Jesus falou em Mateus capítulo 5, Versículo 4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar pelos nossos pecados. Alguma coisa que você fez que não devia fazer. Alguma perda que você teve de um ente querido, uma pessoa que você amava, e você não sabe o porquê. A Bíblia diz, Jesus é o consolo. Que você possa confiar nesse consolador. E ele vai te ajudar a superar todas as drásticas situações da vida. Deus te abençoe.